Estão preparadas para saber quem vai ser a campeã da segunda temporada do Famosas? Bora saber? Então, a hora é agora. Raíssa, Débora, a disputa foi tão acirrada, mas tão acirrada ao longo de todo o nosso programa, que eu posso dizer que vocês duas protagonizaram um duelo épico no nosso reality. E pra surpresa de vocês, sabe o que aconteceu no nosso programa? O resultado terminou empatado! Terminou absolutamente empatado! Vocês empataram cada uma com 6.500 pontos. É inacreditável. Meu Deus do céu, até na hora de placar vocês vão querer tretar agora? Mas, vocês lembram que eu falei do tempo da prova. O tempo poderia decidir tudo nessa competição. Esse tempo pode ser fundamental pra decidir quem vai ser a grande campeã do nosso Famosas em Rapuros. Uma de vocês, apenas uma, vai levar os 30 mil reais. A nossa grande guerreira, a vencedora, aquela que não desiste nunca. Quem leva os 30 mil reais é você! Débora Buquerque! A grande vencedora do nosso Famosas em Rapuros! Ela finalmente ganha o reality, Débora! Chega de vice, chega de vice! Chega de vice! Ó, taca no lixo, vice! Parabéns, Débora! Você se superou. No final, você conseguiu vencer a Raíssa. Então, você leva os 30 mil reais da segunda temporada do nosso Famosas em Rapuros. Vamos aplaudir a Débora, galera! Parabéns! Débora Buquerque! A grande vencedora! Qual é a sensação de vencer um reality? Um reality que mostra a força da mulher brasileira, que mostrou tudo que você é capaz, as suas concorrentes também. O que você tem a dizer depois de vencer o nosso programa? Conta pra gente. Gente, Famosas em Rapuros foi uma lição de vida. Eu tô até rouca, até emocionada de falar, mas foi uma lição de vida. A gente teve a oportunidade de conhecer outras profissões. Então, parabéns a todas as mulheres que trabalham duramente no Brasil. E parabéns às minhas colegas também, que arrasaram. Foram muito bem nas provas. Foi um duelo de titãs. Eu imagino como é que deve estar a torcida Fênix agora. Faz o seguinte, dá um recado pra tua torcida aí que vibrou com a tua conquista, com a tua vitória. Gente, finalmente conseguimos, gente. Obrigada, gente. Obrigada ao QG Fênix, à torcida Fênix, ao meu fofinho. Que, com certeza, Faro, ele tava na torcida e mandando aquela energia de fofinho, muito boa. E mandando inteligência pra mim, porque me falta um pouquinho, né? Ele me falta, ele manda. Ele me falta, ele manda. Parabéns pra você, Débora. O prêmio está em excelentes mãos, viu? Parabéns. Você arrebentou. Mas eu não posso deixar de dar parabéns pra essas duas mulheres maravilhosas. Kátia Paganotti, Raíssa Barbosa. Olha, vocês fizeram esse programa e eu vou repetir pela décima vez. Eu tenho orgulho de vocês. Parabéns, Kátia Paganotti. Obrigada, Faro. Parabéns. Parabéns, Raíssa Barbosa. E parabéns pra grande vencedora. Levou 30 mil reais, mandou muito bem. Sangue no zóio, deu o nome. Débora Albuquerque. Uhul!